A gente era feliz Simbora, Rinaldo, vai! O meu amor, nunca te esqueci Me torri, estando em nós Mesmo longe, jamais deixei Te ouvir, sua voz foi muito bom Era meu coração, louco pra te encontrar E me joga em seus braços Me perder nos seus encantos O meu amor, nunca te esqueci E me sobe sem ti Só penso em você E do quanto a gente era feliz A gente era feliz Meu amor, nunca te esqueci Hoje eu não morro, vivo, estando em nós Mesmo longe, jamais deixei Te ouvir, sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me joga em seus braços Mãe Jorge Nobre e Bonho do Neves Encantos O meu amor Te amo tanto Mãe Jorge Nobre e Bonho do Neves Mãe Jorge Nobre e Bonho do Neves